Ali na frente tem um cruzamento com placa de pare, sou obrigada a parar, então veja, estou de quarta né, já sinalizo, pé no freio, vou reduzindo, jogo a terceira, parei de terceira, já põe a primeira ó. Fique comendo mosca aí não, está passando o carro ali, vamos embora, segunda, terceira na curva, quem passa na reta passa na curva, vamos lá, tem um carro na minha frente, não tem porque meter quarta aqui né. De terceira, quarta, lá vou eu, ali na frente tem um semáforo, estou de quarta a 42 km por hora. Então, pezinho no freio, semáforo está fechado, pezinho no freio, joga para a terceira, pezinho no freio para diminuir né. Ó, parei de terceira aqui ó, joguei para o morto, já botei a primeira, estou no aguardo, se não vai abrir. Percebam aí pessoal, é, ó, posso até colocar aqui ó, no mortoso, mas eu tenho que achar o ponto, treinar bastante para achar o ponto, para eu não demorar demais, certo? Semáforo vai abrir daqui a pouquinho, eu vou me posicionando já, passei aqui ó, já vou achando o ponto, abriu, já estou de primeira, segunda, terceira. Agora, não tem que esticar o carro, quarta, não tem que esticar, pisar pesadão no acelerador e deixar ele fazer aquele, ah, um, quase escoelar o coitadinho. Não precisa, passe a marcha com suavidade, sem escoelar o motor, o carro responde bem. Siga lá, aquela orientação de marchas, para cá 1.0, a primeira até 20, a segunda entre 20 e 40, a terceira entre 40 e 45, 50, depende do seu carro. A quarta, a quarta, a partir de 50 e a quinta, quando chegar nos 60, o carro vai rodar macio, vai rodar bem, não vai gastar gasolina, você gasta gasolina quando estica demais a marcha, que fica pisando lá, para o carro ir com tudo.